A CIDADE DE COIMBRA Olá, o novo Citroën C3 chegou à cidade de Coimbra, através do nosso concessionário Barreiros e Vila. Este modelo tem 97 combinações, entre cor exterior, peck cola, tejadilho e stickers. Na nova dianteira, o chevronjo e o friso cromado prolongam-se até às luzes diúrgadas em leve. Este veículo, com 3,299 metros de comprimento, é bastante espaçoso e compacto, e dispõe de uma bagageira de 300 litros. Para além do ambiente interior de série, dispomos também do Tecmo e do Esmeralda. Temos 12 equipamentos para ajudar a coleção, sendo a novidade, para ajudar o estacionamento dianteiro. Esperamos por si no concessionário Barreiros e Vila, e através do Esmeralda. E aí Vila,